Professor, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é um prazer. Professor, vamos falar sobre surdez e os desafios e os aspectos sobre a conscientização da surdez. Existem muitas dúvidas em relação a isso, né? Uma delas é como classificar um surdo, professor? Porque não é só quem não escuta nada, né? Que pode ser denominado. O termo surdez é qualquer perda de audição. Desde uma perda leve, que às vezes a pessoa vai convivendo com uma certa dificuldade de comunicação, não tem esse diagnóstico de perda auditiva, até uma perda maior que realmente limita muito a comunicação. E caso essa perda, dependendo do grau, acometa um recém-nascido, uma criança pequena, ela pode até não desenvolver linguagem. O que vai desenvolver é surdo, mudez, total dificuldade da comunicação oral. Então, enfim, existe essa gama de classificação em relação à intensidade, desde aquela leve, né? Que o indivíduo até convive socialmente, mas com dificuldades, às vezes com isolamento social. Não tem informação que é bom procurar um atendimento, fazer um exame para fazer o diagnóstico. Até aquela perda, realmente, que vai causar um grande transtorno na sua comunicação. E quais são as principais causas da surdez? Na gestante, né? Antes do nascimento, existem infecções congênitas, vão existir problemas do parto, todas as doenças que nós chamamos de perinatais, são as infecções que eu citei, problemas no parto, uso de medicações que fazem mal para o ouvido numa UTI neonatal. E ao longo da vida, infecções de ouvido, meningite é uma doença que causa muita surdez, outras infecções como cachumba, enfim, tem várias infecções. Na vida adulta, a causa mais comum é a própria senilidade, né? O indivíduo vai ficando mais idoso e vai... o órgão auditivo, ele é relativamente frágil. E ao longo da vida, ele vai diminuindo a sua função. Vale a pena comentar também a perda induzida por ruído, né? Nas indústrias, antigamente não tinha um cuidado especial de prevenção, e os indivíduos expostos a ruído intensos iam perdendo a audição. Então, são algumas das causas importantes aí. Diabetes, também na vida adulta, algumas das causas importantes que têm que ser lembradas, né? E professor, a gente sempre fala de acessibilidade para cadeirante, para cego, mas para surdo a gente ouve pouco, né? Acontece que entre 20 e 40 anos de idade, a surdez acomete 15% das pessoas e aos 70 anos pode chegar a 50%. São números muito expressivos e por que a gente não fala tanto sobre isso? Pois é, a surdez é uma deficiência um pouco diferente, né? Ela é um pouco escondida, vamos dizer assim, né? Mas existem iniciativas públicas, por exemplo, na educação, para ter um professor especializado acompanhando um indivíduo surdo. O SUS tem vários programas de reabilitação para o surdo, fornecimento de aparelho auditivo, fonoterapia, implante coclear. Então, existe, mas realmente, eu acho que o surdo, ele não aparece como aparece um deficiente visual, né? Ele não é tão evidente como um cadeirante, como um paciente neurológico, né? Que chama mais atenção, as pessoas veem mais claramente que o indivíduo tem uma deficiência. O surdo, aparentemente, é uma pessoa normal. E aí, na hora de comunicar, pode-se até ter um certo preconceito. Puxa, ele não está dando atenção para mim, né? Existe até um certo preconceito, antes de se pensar que ele pode ser um deficiente. Então, é uma questão muito delicada essa. E a gente teve agora, na última prova do Enem, professor, o tema da redação, que era desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Não é possível que a gente esteja abrindo os olhos para essa... Eu acho que sim, eu acho que sim, né? Quer dizer, isso mostra realmente uma iniciativa aí de colocar esse assunto mais evidente para a população discutir mais, né? Para as pessoas terem esse assunto mais no dia a dia. Porque é um problema, né? É um problema. Um indivíduo que está em uma sala de aula que tem uma surdez não diagnosticada, por exemplo, vai passar ali grandes dificuldades e, enfim, isso tem que ser discutido. O que fazer? Vamos informar mais, né? Sim. E a surdez, ela pode ser adquirida ao longo dos anos, né, professor? Como você mesmo comentou. Como é que a gente pode evitar essa perda da audição? Bom, dentro das causas que eu comentei aqui, Então, por exemplo, as causas de surdez que acometem ainda antes do nascimento. Então, uma assistência pré-natal adequada já vai prevenir algumas infecções, vai fazer com que esse parto tenha menos chances de complicações, né? Já é uma grande prevenção. Nós comentamos também a perda auditiva induzida por ruído nas indústrias, enfim, em aspectos ocupacionais, que existem programas para prevenção, né? Exames periódicos, proteção individual do trabalhador. A prevenção de doenças sistêmicas é uma coisa importante também. O diabetes, eu comentei. Outras doenças metabólicas e doenças cardiovasculares, ao longo da vida vão acelerando esse processo de perda de audição. Então, também são cuidados, né? Uma vida saudável, prevenção dessas doenças que eu comentei. São algumas das maneiras da gente prevenir a perda auditiva. E a gente sempre fala, a gente ouve falar de um check-up geral anualmente, né? Mas um teste para audição geralmente não é feito, né? É, eu acho que assim, não caberia talvez num modelo de check-up, né? Fazer audiometria em todas as pessoas, não. Você vê, a perda auditiva no recém-nascido, ela tem uma frequência bastante elevada. Ela chega em torno de 3 a cada mil nascidos vivos na população geral. Então, existe um programa de fazer o teste auditivo no recém-nascido em todo mundo. É a triagem auditiva neonatal universal para todo mundo, né? Dos recém-nascidos. No adulto não existe um programa de check-up. Mas qualquer tipo de sintoma que nós comentamos, de dificuldade de compreensão, né? A pessoa deve ter uma autocrítica e procurar um médico e solicitar o exame. Tá certo, então, professor. Muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. Tá ok, foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.